Olá, tudo bem com você? Eu sou Humberto e você está no canal Nós e os Lugares, um canal de viagens, restaurantes e gastronomia. E hoje é sexta-feira, dia de receita aqui no canal. E nós vamos te mostrar uma receita maravilhosa, aliás duas, de hambúrguer gourmet artesanal pra você fazer e todo mundo se deliciar aí na sua casa. Acompanhe todo o passo a passo. Vem, hambúrguer artesanal, é de comer rezando. Vamos aos ingredientes. Pão de hambúrguer, 500 gramas de miolo de assém moído, 300 gramas de costela moída, 200 gramas de alcatra, 3 fatias de queijo mozzarella, 1 ovo batido, 1 colher de sopa de farinha de trigo, 1 colher de sopa de farinha de rosca, sal a gosto, 1 cebola grande, 1 colher de sopa de shoyu, 1 colher de chá de açúcar, 1 colher de sopa de manteiga, 125 gramas de queijo camembert, 2 rodelas de tomate, 1 folha de alface grande e maionese a gosto. Eu vou preparar dois tipos de hambúrgueres, tá? Um deles, o clássico x-salada, só que óbvio, com aquele hambúrguer de 180 gramas, que eu vou ensinar tudo pra vocês. E outro, mais gourmet, com queijo camembert e cebola caramelizada. Nessa receita, pessoal, tem alguns pulos do gato, que eu vou explicar. Primeira coisa que nós vamos fazer é a cebola caramelizada. Vamos colocar aqui a manteiga. A cebola nós vamos colocar, ela vai ficar uns 6 minutos aí na manteiga. Enquanto isso, nós vamos preparar o queijo camembert, que é um pulo do gato e uma coisa que vai deixar o hambúrguer maravilhoso. Vamos refogar a cebola aqui. Vocês estão vendo que eu cortei a cebola em uma fatia nem muito grossa, nem muito fina, tá? E agora é isso, tem que esperar aqui. A cebola vai ficar aqui na manteiga, pessoal, por uns 6 minutos, ok? Agora, depois desses 5 minutos, pessoal, eu vou jogar o shoyu. Meia colherinha de açúcar. O ideal é que fosse açúcar mascavo, tá? Eu achei que eu tivesse aqui na nossa dispensa, mas não tinha. Se for o mascavo, é melhor. Mas eu coloquei meia colherinha de chá de açúcar. E agora a gente vai deixar aqui pra ela caramelizar. Tá vendo como vai ficando bonita a cor? Show, né, Solange? Show. E aí, isso aqui fica mais ou menos, mais uns 5 minutos aqui, até caramelizar. Tem várias receitas de caramelizar cebola, tá? Essa é que eu acho mais prática e rápida. Quando ela ficar nesse ponto aqui, já tá caramelizada. Agora a gente reserva essa cebola e a gente vai usar na hora da montagem do hambúrguer, ok? Pra quem não conhece, pessoal, esse aqui é o queijo camembert. Queijo delicioso. Você pode fazer também com queijo brie, mas eu prefiro com o camembert. Eu vou cortar ele aqui no meio, tá? Pra gente poder fazer duas receitas. Muitas hamburguerias usam ele inteiro. Tem 125 gramas aqui, tá? Olha como que ele é dentro. Que bonito, Solange. Lindo. É cremoso, delicioso. Do jeito que eu cortei aqui, você consegue colocar em dois hambúrgueres, tá? Vamos colocar aqui na farinha de trigo primeiramente. Vamos virar aqui. Tirar o excesso. E vamos colocar no ovo. Empanou aqui no ovo. Colocou no ovo, vamos aqui pra farinha de rosca. Olha que lindo que vai ficar esse empanamento, pessoal. Olha só como é que ficou lindo, Solange. Lindo. Empanado. Vamos deixar ele aqui de lado. E vamos fazer a mesma coisa com o outro. Farinha de trigo primeiro. Agora no ovo. E finalmente na farinha de rosca. Olha só, pessoal, que lindo que fica. Vamos reservar esse camimbé, que ele vai depois da montagem do hambúrguer. O hambúrguer perfeito tem que ser feito com um blend de carnes e com 80% de carne e 20% de gordura. Eu utilizei 500 gramas de miolo de assém, que eu adoro. 300 gramas de costela e 200 gramas de alcatra. O alcatra é uma carne sem gordura. A costela tem a sua gordura e o miolo de assém tem aquela gordura entremeada. Essa mistura toda, depois de junto, vai ficar com sabor sensacional. Eu pedi pro açougueiro pra ele moer cada carne individualmente. E depois juntamos tudo e moemos uma segunda vez. E ficou desse jeito que vocês viram. Agora vou fazer as bolinhas de carne de 180 gramas cada um e depois nós vamos moldar. Tô com uma balança aqui e vou mostrar como vocês fazem isso. Vamos ligar a balança aqui e colocar 180 gramas. Eu gosto do hambúrguer com 180 gramas, pessoal. Mostra aqui, Solange, 180 gramas de carne. E agora nós vamos fazer as bolinhas. Vou dar um pulo do gato aqui pra vocês. Joga assim de um lado pro outro, tá? Bom, eu tô aqui com as duas bolinhas de hambúrguer e eu costumo usar esse aparelho aqui pra poder moldar. Você pode moldar na mão também. É muito importante que o diâmetro do hambúrguer, ele seja um pouco maior do que o pão. Porque como na hora que eu colocar na chapa ele vai reduzir e aí ele fica mais ou menos o tamanho do pão. Pra não acontecer aquilo do hambúrguer ficar no meio, já viu isso? E quando você morde vem só o pão e aquilo, algum molho que está lá. Então eu gosto que ele fique, quando você der a primeira mordida já vem tudo junto. Então vamos lá. Agora pessoal, eu te dou uma ajeitada aqui, tá vendo? E esses hambúrgueres agora, pessoal, eu vou colocá-los na geladeira por 5 minutos antes dele ir pra chapa. Na realidade eu vou colocar no freezer pra ser mais rápido, por uns 3 minutinhos. E aí eu vou levar ele pra chapa e nós vamos deixar ele grelhado no ponto certo, ok? Colocado na chapa aqui, o segredo pra ficar o ponto, como a Solange gosta e eu também, é 3 minutos de cada lado. Então já estou marcando o tempo, daqui a 3 minutos você vai virar e está resolvido. Enquanto a gente espera esses 3 minutos, aqui nessa frigideira eu vou espalhar um pouquinho do azeite que eu tinha posto aqui. Enquanto o hambúrguer vai ficando lá os 3 minutos, eu vou fazer o camembert. Lembra que a gente deixou ele reservado? Agora nós vamos fritá-lo pra ele ficar derretidinho por dentro, crocante por fora. Fica demais! Música Esse queijo, tá? É até ele ficar douradinho de um lado e do outro. Olha só pessoal, tá vendo? Vou abaixar até um pouquinho mais o fogo. Deixa no fogo baixo, tá? Porque a ideia é que ele derreta um pouquinho por dentro e fique com essa casquinha por fora. Bom, vamos lá, já se passaram 3 minutos. Agora passou os 3 minutos, nós vamos virar. Vocês vão ver a suculência que vai ficar esse hambúrguer, pessoal. Camembert já no ponto certo. Vou deixar ele de lado aqui e já já a gente vai usá-lo na montagem. Eu tempero o hambúrguer, pessoal, na hora que dá chapa só com o sal, tá vendo? Música Música Para fazer o x-salada, a gente põe a mussarela aqui. Eu gosto de deixá-la bem do tamanhinho aqui do... Eu cubro aqui um pouco, pessoal, ó. Sem deixar encostar ali no queijo. Só para dar uma abafadinha e esse queijo derreter. E nós vamos lá para a montagem do x-salada e depois vamos montar o camembert. Música Posso remontar o hambúrguer e deixar um, dois minutinhos ele descansando. É o que está acontecendo agora. Nesse inteirinho eu vou preparar o pão de hambúrguer para receber a carne e os acompanhamentos. Numa frigideira, pessoal, a gente vai colocar um pouquinho de manteiga. Vamos cortar o pão aqui. Toma um cuidado para não deixar o fundo do pão, tá? Muito fino. Então, ou você corta por igual, que nem eu estou tentando fazer aqui, ou o fundo um pouquinho mais grosso, tá? Sempre assim. Um pouquinho da manteiga aqui. E vamos só fazer isso aqui com o pão agora. Só para ele ficar naquele ponto gostoso, saboroso, como quando você come na hamburgueria, esse é um dos segredos, tá, pessoal? Olha só. É só para ele dar uma tostadinha, tá vendo? Música E agora vamos para a montagem. Primeiro eu vou montar o x-salado. Então, eu venho aqui com a maionese. Um pouquinho de maionese. Vamos colocar o hambúrguer com o queijo. As duas rodelinhas de tomate, ok? E a folha de alface. Eu gosto, pessoal, de jogar um pouquinho de azeite aqui nesse alface e nesse tomatinho aqui, ó, que dá um toque todo especial. Música E agora vamos montar o gourmet. Eu costumo colocar a cebola caramelizada aqui um pouquinho no fundo, pessoal. Nossa, que delícia. O hambúrguer, o queijo camembert. E finaliza com o restante da cebola. E agora chegou a melhor hora. E agora nós vamos rapidamente para a mesa degustar tudo isso. Vem. Música A hora de experimentar, Solange? A melhor hora, gente. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Solange. Nós vamos fazer o seguinte agora. Como nós fizemos um lanche de cada, a gente vai experimentar cada um. Eu vou cortar aqui metade desse maravil... Olha, pessoal, olha que coisa que ficou isso. Dá uma olhada. Que coisa linda que fica com esse camembert. E você cortou ele na metade? Eu acho que ficou perfeito. Ficou num tamanho excelente o camembert, né? É. Eu vou cortar aqui bem no meinho. Dá para fazer dois lanches com ele. Para eu experimentar a metade junto com a Solange e dizer para vocês como é que ficou. Olha que coisa mais linda, pessoal. Nossa. Vamos ver o sabor agora. Solange. Ficou no ponto que eu gosto da carne. Vocês viram o ponto da carne? Que show. Que suculência, hein, Solange? Gente. O que você achou dessa combinação? É divino. Agora eu vou cortar esse aqui, pessoal, que é o chi salada tradicional. Pessoal, pode fazer. Faz para a molecada, faz para a família. É uma delícia, né? Chi salada tradicional. Solange, por favor. Vamos lá, Alberto. Vamos lá? E quem preferir? No chi salada, a gente vai colocar um pouquinho de ketchup aqui, né, Solange? E mostarda, que fica gostoso. No outro, sinceramente, eu não gosto. Eu não colocaria. Mas vamos lá. E eu vou falar uma coisa para vocês, não é, Solange? É de comer rezando esses hambúrgueres. Pode rezar, gente. Que coisa saborosa. Que delícia. Siga esse passo a passo. Fica maravilhoso. Vocês vão fazer um hambúrguer digno das melhores hamburguerias. A gente visitou algumas, né, Solange? Sim, vai. Solange vai pôr umas imagens aí de algumas hamburguerias que nós fomos. E olha, não ficou devendo nada. Aliás, né, aqui no conforto de casa, faça que vocês vão adorar. Pode fazer para a família, para os amigos, para as crianças, que é sensacional. Bom, e a gente vai ficando por aqui, continuar degustando. Tem mais lá para fazer. Acho que eu vou para um segundo tempo, porque eu não vou comer um só, porque a gente dividiu. E muito obrigado para você que ficou até agora. Espero que você já tenha deixado o like, se inscrito no canal e comentado bastante o que você achou dessas receitas de hambúrgueres sensacionais que nós fizemos. Valeu, pessoal. Lembre-se sempre, hein? A vida é para ser vivida. Aproveite. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E eu vou continuar aqui. Opa, eu também.